Está todo mundo de olho no dinheiro do Fundo de Garantia Nativo, que deve movimentar 30 bilhões de reais até a metade deste ano. O comércio faz promoção para atrair os compradores. Mas a maior parte dos trabalhadores vai usar esse dinheiro para pagar as dívidas. Foi o que apontou uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O movimento segue intenso nas agências da Caixa. Na região de Sorocaba, são 500 mil contas inativas. E quem vem sacar o dinheiro já sabe muito bem o que vai fazer com ele. Como o seu Cimar, que pediu as contas do serviço há quatro anos e o dinheiro do FGTS tinha ficado retido na conta. Paga a conta do dia a dia mesmo, mil e pouquinho. Não é muito, mas quebra um gai, já ajuda, né? Já a Ana tem planos para deixar a casa mais bonita? Vai dar um trato nas paredes e usar o dinheiro para comprar tintas. Nós esperamos só depois da aposentadoria, né? Mas já que saiu... Vamos gastar. É, gastar, né? Fazer o quê? Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 38% das pessoas que estão sacando ou vão sacar o dinheiro das contas inativas vão usar essa grana extra para quitar dívidas. 34% vão usar e para gastar no dia a dia. 20% vão guardar ou investir. E quase 8% vão fazer o que o comércio está querendo. E os lojistas estão fazendo de tudo para atrair a atenção de quem está com mais dinheiro no bolso. É promoção, é desconto, que pode chegar a 70%. A liquidação de verão coincidiu com a liberação do dinheiro das contas inativas, o que deixou o comércio ainda mais otimista. Para o presidente da Associação Comercial, a informação de que a maioria das pessoas vai usar o dinheiro para quitar dívidas também é uma boa notícia para os lojistas. Cada vez que a pessoa quita dívida, uma oportunidade novamente de voltar a consumir. Essa é uma expectativa grande para o comerciante. Esse momento de saque desse fundo de garantia poderá dar aquele alento que o comerciante precisa nesse momento. Isso é muito importante para o comércio. Quem vem disposto a usar o dinheiro que acabou de sacar não demora para decidir. O Marcelo já gastou. Um pouquinho a mais já tem destino certo, não tem como. Tem que pagar as contas e, se sobrar alguma coisa, comprar alguma coisa para a gente também, né? Vou levar essas duas camisetas aqui e uma bermuda. Vou pagar até no débito. O saque das contas inativas do FGTS vai até o dia 31 de julho. Amanhã, a Caixa Econômica Federal abre duas horas antes do horário normal para atender as pessoas que vão fazer esses saques. Tchau, 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 tchau.